Se você vive com um gato, é normal se preocupar ao deixá-lo sozinho. Mas por quanto tempo um gato pode ficar sozinho em casa? É isso que vamos detalhar neste vídeo do Perito Animal. Vamos lá? Quantos dias um gato pode ficar sozinho em casa? Embora se acredite que os gatos sejam animais solitários e ariscos, a realidade é outra, eles são animais sociais. De acordo com médicos veterinários, os gatos podem ficar sozinhos por um máximo de dois dias, ou seja, 48 horas, embora, dependendo da personalidade do felino e de seu estado físico-mental, podemos deixar um gato sozinho por até três dias. E nunca podemos deixá-lo sozinho por cinco, sete dias ou mais de uma semana sem a presença de outra pessoa. Que aspectos devemos ter em conta? Para determinar se um gato pode ficar três dias sozinho ou não, devemos levar em consideração sua rotina e hábitos, a sua idade, sua saúde físico-mental, nível de treinamento e sua personalidade. Todos esses fatores são importantes porque, se deixarmos o gato sozinho em casa, devemos fazê-lo com todos os cuidados ao seu dispor, ou seja, será necessário levar em conta que eles tenham água e comida suficientes, que sua caixa de areia esteja limpa e considerar quais são seus hábitos para que não se sintam sozinhos. Além disso, se o gato é muito territorialista e se ele está muito acostumado a passear no exterior da casa livremente, nesses casos, o ideal é garantir que ele possa sair por uma janela, por exemplo. Agora, se você sabe que o gato precisa de uma dose diária de carinho, provavelmente será mais difícil deixá-lo sozinho. Como você pode ver, um gato pode ficar sozinho por um dia inteiro. Podemos até dizer que um felino pode ficar sozinho um final de semana, ou seja, 48 horas. Apesar disso, todos os gatos precisam de cuidados a cada 12 horas. Por isso, seria ideal pedir a um parente ou um amigo que visite nossa casa todos os dias para renovar a água e garantir que o gato esteja bem. Brincar um pouco com o felino também é recomendado para que ele não sofra com a ansiedade de separação. Outro aspecto a ter em conta é a idade do felino. A seguir, vamos detalhar isso melhor de acordo com cada etapa de vida. Gatos de um mês ou recém-nascidos Esses felinos não podem ficar sozinhos. Como nem tivemos tempo para socializar o gatinho com os objetos que o cercam, ele também não sabe comer porque nem foi desmamado ainda, e muito menos sabe usar a caixa de areia. Na verdade, todos os gatos com menos de 4 meses de vida não devem passar mais de 2 ou 3 horas sozinhos. À medida que crescem, sua personalidade vai se desenvolver e eles vão saber como lidar melhor com a sua ausência. Descubra como cuidar de um gato filhote no vídeo que deixamos aqui no cartão. Gatos jovens Eles já estão habituados a talvez ficar um dia inteiro longe de você e não vão ter problema algum se mantivermos tudo o que ele precisa, como se fosse um dia normal. Nunca devemos torná-los excessivamente dependentes da gente. Faz parte de uma educação correta fazer com que isso não aconteça. Devemos acostumá-los a pequenas ausências, desde alguns minutos até algumas horas. Especialmente em gatos jovens, podemos considerar deixar todos os tipos de brinquedo em casa, especialmente aqueles que são interativos ou dispensadores de comida. Gatos adultos Eles são os que tendem a lidar melhor com as nossas ausências, especialmente se já tivermos tirado férias antes. Com eles também seria mais aconselhável deixar brinquedos, mesmo que não sejam muito ativos, e pedir que um conhecido faça visitas diárias ou a cada dois dias ao felino. Gatos idosos No caso de gatos mais velhos, podemos precisar de mais ajuda, demandando até duas visitas por dia de algum conhecido. Além de trocar a água e a ração dele, é importante pedir à pessoa que for a nossa casa que faça carinho e dê atenção ao peludo. Uma outra opção é deixá-lo em um hotel para animais ou até na casa de alguém, para ter sempre companhia. Finalmente, nós aqui do Perito Animal, destacamos que em nenhum caso podemos deixar o gato sozinho por 5, 7 ou 15 dias. Lembre-se que se você decidiu adotar um pequeno felino, é para oferecer para ele uma vida cheia de amor e carinho com os cuidados necessários. Deixá-lo sozinho por 7, 15 dias ou mais pode colocar em risco sua integridade física e vital. Se você quiser continuar aprendendo sobre como cuidar bem de gatos, não perca a playlist que deixamos aqui para você. Até a próxima, peritos e peritas!